Fala meus parceiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje trago pra vocês aí a atualização do Gcam na versão 6.1i para o Moto G7. Quando sair a 7.2 para esse smartphone, eu vou estar trazendo aqui pra vocês o vídeo também. Então é bom já você se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei, porque qualquer novidade eu trago aqui em vídeo pra vocês, tá bom? O link do APK vai estar aí na descrição. Após baixar, talvez será necessário aí ativar as fontes desconhecidas. Vale lembrar que se você achar outra versão superior a essa aí, possa ser que ela tem bugs demais. Por isso eu tô trazendo essa versão aqui, que é a versão mais estável para o Moto G7, tá bom? Pessoal, é isso. Se qualquer dúvida aí após fazer a instalação, deixa aqui nos comentários. E fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.